O meu nome é António Raminhos e sempre gostei muito de artes marciais. Vi todos os clássicos dos anos 80. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Cynthia Rothrock. Pratiquei algumas modalidades, mas nunca fui muito longe, porque tenho medo de levar na boca. No entanto, sempre pensei como será o dia-a-dia de alguém que decide fazer do desporto marcial um modo de vida. O que sofrem, como vivem, do que abdicam. Estas são as suas histórias. E a minha também. Então, acabámos de almoçar aqui no Avós Fist, que é um dos teus patrocinadores, não é? Está bom. Tu tens muitos patrocinadores locais. Body by Avós Fist. É, tenho muitos patrocinadores locais. Porque tu, é assim, és uma... És uma... Posso dizer, uma celebridade. Uma celebridade. De Fall River. É, eles me adotaram. A cidade me adotou. Sim. E me ajudam e acho que serve como motivação para muita gente aqui. E... Eu adoro aqui. No trabalho que tu fazias antes, não é? Que quando trabalhaste como segurança lá na escola, pelo que sei, os putos andavam sempre à porrada antes de tu... Sempre, 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 andavam sempre a porrada ali e isso era, acho eu, a falta de comunicação. Falta de comunicação. É que aqui tem muitos portugueses, muitos calvardianos, muitos... O pessoal fala espanhol. Precisavam de alguém que entendesse a língua. Exato. E que viesse no mesmo sítio, se calhar. Para eles se identificarem com a pessoa. E aí, depois que eu cheguei lá, praticamente quase não havia guerras mais. Aí eu, é só chegar a mim e, pá, vai acontecer isso na casa de mãe. Aí vai acontecer isso, logo à noite tem alguma coisa. Eu ia lá e acabava com as cenas todas. Começavas a falar crioulo com os... Crioulo e espanhol. O que é isto? O que é? O espanhol, até chines às vezes eu falo. Tu, quando acabares a carreira, vais ser maior de Fall River, não? Meio de Fall River, esse é o objetivo. Vou ser meio de Fall River aqui e ficar por aqui. E instituir. Toda a gente é obrigada a falar crioulo. Toda a gente aqui a falar crioulo e português aqui. O que é que uma pessoa se sente quando sobe lá para cima? Pá queites. Sentes que... Borrar, borrar e ver a c******. Não, é aquela... Umas horas antes... Eu, pelo menos, é mesmo só o dia da luta. O dia da luta é a semana da luta. A ansiedade é... Aquele mata, aquele é do pior. Aqueles sentimentos que não queres sentir. Mas é até chegares lá. Depois esqueces tudo, não é? Esquece que queres fazer outra vez de novo. Então, a partir do momento de se lutares... Pá, olha, é exatamente a mesma coisa comigo e com o Borges, por exemplo, em relação aos espetáculos. Antes de entrar em palco, eu estou sempre a pensar assim. Que m**** é que eu estou a fazer aqui? Porquê que eu estou aqui? Porquê que eu estou aqui? Para quê? Para quê que eu me vou meter nisto? Para quê este stress? Não preciso disto. E depois vou lá, gosto, acaba. Quando é que é o próximo? Juro, toda vez que eu vou lutar, eu digo assim, mas porquê que eu estou a fazer isso? Isso vai ser a última vez, não quero... Pá, vai lá, se ganhar, então, aí eu já começo logo a querer lutar contra o mundo. Porque depois, se houver uma derrota, se calhar queres dar a volta por cima, não é? Isso é mais uma coisa que eu quero dizer. Eu sempre digo, se eu parar, eu quero parar em alta. Se eu parar, eu quero... É mentira, quando ganhas, queres mais. Quando perdes, também não queres parar com uma derrota. Tu vais sempre... Eu acho que esse é o problema, em que muita gente, às vezes, vai lutando sem... Eu espero que um dia as pessoas já voltem e dizem, já está bom, pá. Porque eu acho que vais sempre contar uma desculpa para continuar a ir. Se estou em alta, é pá, não vou parar porque estou em alta, eu acho que tenho muito para dar. Se eu perdi, também não quero ir. Já tem a tua filha 25 anos e é milionária, dona de uma imprensa e tu... Não, estou a fazer isto por vocês, para vos dar uma boa vida. É, é, não, é. Não, estou a fazer isto. Não, estou a fazer isto. Não, estou a fazer isto. Também se você é um pouco da 잡아 voor. Um pouco, um pouco, estando, você finaliza isso. Um pouco, uma Mailになço, eu te levar emgiliu дерев. É por isso que eu crescivo, mano. É Suriano. É de São Miguel. É de São Miguel. É de São Miguel. Jorgen, agora, está competindo com o Eagle FC, que é uma organização de alto nível. Eu não diria que seja um erro, mas eu acho que o que ele está trabalhando é o wrestling. Então, agora que o wrestling está melhorando, o grappling e o jogo de ground, ele é mais perigoso. Quando ele first started with us, ele sempre foi um bom striker, mas se as pessoas pudessem pegar ele para o meio, ele ficaria um pouco, ele ficaria um pouco. Agora, eu diria que o dois coisas para ele é o wrestling e o cardio. Estar em chair. 12HGO, 5HGO, 10HGO 3HGO 2HGO, 4HGO, 3HGO, 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 4HGO, 3HGO. O Cotevelo, que está assim desde o último dia do André Fialho, portanto há uma semana mais ou menos. Mas está praticamente a acabar, não é? Este é o último episódio, amanhã é o último dia, mas na realidade nós já estamos nos Estados Unidos há 11 dias para fazer os vários episódios que tivemos que fazer aqui, do André e do Domingos e do Jorgen. E a verdade é que tem sido uma experiência muito curiosa e muito gratificante, porque tenho aprendido muito pelo simples facto de estar sempre em zonas de desconforto. Eu estou constantemente em zonas de desconforto. Cada dia é um treino com pessoas diferentes, com pessoas com quem eu nunca estive, a aprender coisas novas com profissionais, sem saber muito bem onde estou, no sentido em que eu, por causa das minhas questões relacionadas com a ansiedade e da perturbação possível compulsiva, eu gosto de ter tudo muito controlado. Conhecer o sítio onde estou, a cidade, onde vou comer, o que é que posso comer. E este programa colocou-me constantemente em zonas de desconforto. É um processo de crescimento de empoderamento. É uma palavra que a Malta usa muito agora, empoderamento. Mas é. E é engraçado ver nos treinos, como cada treino, o próprio treino, é uma alavanca para o empoderamento de cada uma destas pessoas, de cada um dos atletas. de se ultrapassarem, de melhorarem, de procurarem sempre fazer mais, de estar melhor, de ultrapassar os seus limites, os seus medos. É uma experiência que eu espero levar. Porque nós fizemos isto à sério. Eu treinei mesmo. Não foi só para a câmera. E a prova disso é que estes últimos dois episódios, com um peso pesado, eu, em cada dia que treino, é um rolo compressor que passa por cima de mim. E isso é a única coisa, é que eu não vou ter saudades. Mas vou ter saudades das pessoas. E acho que nasceram aqui boas relações, e que eu tenho a certeza que se voltar a Fall River, ou voltar a Miami, ou a Dublin, eu vou novamente a estes sítios, mesmo que esteja de férias, eu vou a estes sítios para treinar, para estar com estas pessoas, e para... para tentar levar um bocadinho menos de porrada. Porque é como diz o programa, quanto mais me bates... é para a porta principal, que tens aqui, acho eu. Não sei, está fechada. É a maior porta que está fechada. Mas a culpa é daquele. A culpa é daqueles, destes e destes dados. Não, não, não. Consegues pôr o 130 assim, tranquilo, não? Claro. No peco. Você é quase um lançamento do béisbol? É. Tá bom? É? Tá bom. Não sei nada, galera. Vamos. Não sei nada, galera. Porque eu volto em taxis Oh, meu Deus! O que? Quando eu pon strings Quando eu pon strings Quando eu pon strings Quando eu pon strings Eu sou o Kingpin Top dog Top love Boss mode Eu sou o Kingpin Tu, o que é isso? Acordou? Ah! Mike, o que é que o Jorgen Representa aqui para a comunidade? Sim, o Jorgen é um orgulho Da comunidade, não é? Da comunidade portuguesa Ravidiana Fall River Também representa a nossa comunidade muito bem Aqui e fora Muito obrigado Assim não vai ser melhor fazer chonar Faço essas perguntas que eu sou sensível Já sei Vai ser o próximo Meier Nós estamos a precisar de um Meier Nesta cidade Vai pôr MMA nessas colas todas Sente aqui Gostas de macalhão? Eu gosto A gente compra sempre uma posta Mas é só para duas pessoas Eu e a minha mulher Aquele demora Ela não come? A pequenina? A pequenina não come bacalhão Ela come pastéis e bacalhão Mas não come assim bacalhão, sim Não Sim, temos todas as referências Esta é de origem norwegês O bacalhão é aquilo que não falha Até eu quando estou fora Às vezes fora de Portugal E vou a alguma comunidade Só ver bacalhão é o que eu como Não falha Não falha, bacalhão não falha É aquela coisa Ficas com saudade de bacalhão? É pá, sim Parece que sabe melhor Sim Vamos ver um cafezinho Sim Pronto, já vemos o cafezinho Comemos um papo seco Com queijo E presunto vegan Presunto vegan É o português É o português, velho Para comparar que agora a gente tem mais um Tudo isto todos os dias 24x7 Todos os dias Tu treinas ao fim de semana também? Não, domingo eu não treino Domingo é para a família E sábado eu só faço um treino Sábado é só Como é que tu diz? Sombra Plastron Sim, plastron Sim 5x5 Vou professar a técnica Depois é descansar Do que é que tu tens medo? De sentir medo Tenho medo de sentir medo Medo de sentir medo? É Faz sentido Não tens, não tenho Mas é que tu de certeza que pensas E se as coisas falham ou não? Não pensas Às vezes não vêm essas questões Vêm E se eu não consigo? E se afinal E se estou errado? Toda hora Todo momento Será que eu Sempre penso Será que eu escolhi A profissão certa Eu penso que era hora Eu ia trabalhar Um trabalho mais estável Está tranquilo Mas depois falo de alguma coisa E na vida nada é garantido Não tem nada 100% garantido O que vocês fazem Não é garantido Pode dar certo Pode dar errado Mas pelo menos Se eu tentar o 100% E falhar Eu sei que eu tentei Sim Não vai ter arrependimentos Mas logo Daqui a 10, 20 anos Não tem arrependimentos Pronto É o último dia Que estamos aqui contigo Foi uma boa surpresa Até nos deste Material teu Camisilina Foi como deve ser Mas eu também arranjei Uma para ti Trouxe-te Mas calma Uma camisola do Benfica Assinada pelo plantel Do Benfica Ah, sim senhor Agora que é Isso eu vou oferecer Esta é assinada Assinada pelo plantel do Benfica Ah, agora sim Agora estamos Isso é bacana Não é o melhor plantel de sempre Mas não é bom Mas isso é bacana Obrigado Foi que ele ganhou o Ajax Tem que nos pôs nos quartos Essa até arrepia aqui Até quase choro aqui Essa é bacana Essa é do Benfica Benfica é sempre Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Fui! Fui, Fui! Eu me pedi cante um pulque. Eu disse pra ele dar algumaubenção. Ele disse, ok, ajuste a tela. Eu disse, o que? 3.5? Ele disse, não, não... 15 minutos. Fui! 15! Eles fazem 20 minutos. Eu assisti. Eu assisti a terem 20 minutos direto, eu vou estar assim. Acho que não sou normal. O 2, 3, 2, 3, 2, 0! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Vamos! Vamos! E aí? Um, vamos! Um, vamos! Um, vamos! 1, 2, 3, 2, 3. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, vamos. Solta esse jab aqui, solta o jab, relaxa. Relaxa, jab. Eu sou mais baixo que tu, não posso estar a estragando isso. Se eu aproximar muito, dá pra cá, dá pra cá. Up, up. Boom. Aí eu não posso entrar. Pode entrar? É isso, eu tenho que ser muito perfeita na tua vitória. Não, relaxar. Relaxar. Relaxar, toma fogo. Relaxar. Tu tens mais várias armas que tu podes usar para que pessoas baixas não podem entrar. Uma, zero. Eu vou ter que fazer assim, olha aqui, joelho, joelho. Eu vou ter que entrar, tu tens que meter um joelho. Um joelhinhozinho aí, um aparcadozinho. Aparcado, aparcado aqui. Tu podes literalmente estar aqui o dia todo assim. Essa luta pode ser tua assim. Eu não posso chegar aqui. Sim, pode ser. Sim. Olha aqui. Eu não posso chegar aqui, faça isso. Eu tenho que... Tem armas que tu tens que usar. A mão, o cotovelos, isso aqui. Para chegar aqui, olha que eles estão. Eu tenho que passar por isso tudo. Aparcado sempre ali, só para me avisar. Passe o vídeo aqui, tens uma dessas aqui, não? Um joelhozinho, só pode assim. O que é a minha? É. Ah, hum, hum, hum. Eu vou dizer, oh, c******, uma vez que eu vou lá, eu não posso. Se não tens nada para defender, eu vou... O que eu vou fazer assim? Estás com a média distância, eu vou... Hum, hum, hum. Eu vou entrar, fazer isso. Na realidade, não ia funcionar porque eu sou mais pesado. Sim, mas se andando do meu peso, sim. Se for o teu peso, ninguém pode tocar. Exato. Sempre faz a minha vida mais difícil. É, já viu? Agora eu tenho que pensar o que vamos fazer. Boa. 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 김ada. Boa. Não meste. Boa, boa. 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 . 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 Missão cumprida. Em menos de um mês, mais de 40 treinos, 6 atletas, três países, doce cidades e mazelas diversas, hematomas nas pernas, um peletre lixado, uma tempora a zunir... Termino esta aventura com a confiança renovada e o medo a menos. Aprendi a levar pancada. Uma lição fundamental para a vida, no sentido literal, e no metafórico também. Descobrimos os nossos limites, puxamos um pouco mais, no fundo, aprendemos a renascer. Sai destas viagens com meia dúzia de amigos novos e a bravura dos seus exemplos. O carisma do Pedro, o absofo de foco da Mafalda, a disciplina do Cui, a perseverança do André, a luta para voltar ao topo do Domingos, um excelente ser humano quando não me está a tentar matar, e o coração imenso do Jorgen, que além de atleta de alta competição, é já também um coach de 5 estrelas. Parte com um sentimento de gratidão por ter sido integrado de forma tão natural nesta comunidade de lutadores. Leve na bagagem memórias, para sempre, e a convicção de que o caminho é este. Acordar e repetir, todos os dias, enquanto der. Agora duas certezas para quando chegar a Portugal. Abraçar a família, sim, mas antes, fazer um TAC. Boa noite! Boa noite! Conseguida!